Por que Itachi matou seu próprio clã? E por que ele poupou apenas o Sasuke? Cara, eu sei que pra quem viu Naruto, que quando esse vídeo achar é óbvio né? A resposta é óbvia e você leva a mal o Itachi né? Mas tem de quem não tornou Naruto e deve estar odiando o Itachi nesse momento. Mal sabe eles né? Então esse vídeo aqui é feito pra você mesmo, quem não sabe a história de Itachi, tá curioso pra saber. Então vai ter spoilers de Naruto, mas você vai saber de uma vez por todas por que Itachi fez matar seu próprio clã. E depois você vai ser fã do Itachi cara, porque não tem ninguém que não ama esse cara. Ele é perfeito cara, Itachi. Então fica lá que é o final, você vai ficar tudo ligado por Dany e tudo. Salve salve aqui é o Devin e essa é a Vila Geek. Desde suas primeiras aparições em Naruto clássico, os objetivos de Sasuke sempre estiveram muito claros. Ele tinha como prioridade se vingar de seu irmão mais velho, por ele ter assassinado todo o clã de ambos. Mas qual seria a razão de Itachi ou Tiha para ter agido dessa forma? E por que ele fez tanta questão de deixar o Sasuke vivo? Após dizimar até mesmo com suas próprias mãos e seus pais. Pera aí, pera aí. Eu sei que você tá curioso, eu já vou te dar a resposta. Mas calma ninja, você eu tenho um recadinho importante cara. É que se você tá curtindo o vídeo, se inscreve aqui no canal. Se inscreve aí, desce o TN aí, clica no botãozinho vermelho, se inscreve aqui. Você vai tá virando ninja da Vila Geek, cara. Você vai tá me ajudando muito e quer ajudar mais ainda. Aí no lado tem um botão de like, né? Deixa o likezão pro pai. Por favor, deixa o like. Deixa o like, cara. E se você quer ajudar mais ainda... Caralho, eu tô pedindo muita ajuda, né? Mas se você quer ajudar mais, compartilha. Manda pros três amiguinhos assim. Manda pros três amigos. Diz pra ele passar aqui no canal. Diz pra ele se inscrever aqui. Diz pra ele deixar o like. E diz que o conteúdo é top. Você vai tá mentindo? Vai. Vai tá mentindo o conteúdo é top. Mas ele vai se inscrever. Então é isso que importa. Tô brincando. O conteúdo tá topzinho. Tá não. Foge, rapaz. Foge. Sai daqui. Por que Tachi matou o seu clã? Bom, para entender melhor as motivações de Tachi. Precisamos entender o que estava acontecendo com o clã Tihim com Noha naquela época. O clã havia crescido o suficiente para representar uma ameaça ao governo da Vila Oculta da Folha. E sua repudação andava duvidosa. Devido a um plano de golpe de estado que se desenvolvia entre eles. Ou seja, os caras estavam querendo tomar o poder da Vila à força. A ameaça apenas se tornou mais pesada quando Obito invadiu a Vila, libertou Kurama do corpo de Kushina. E todo o viúdo de cabeça que atacava os aldeões era controlado por um usuário de Sharingan. A técnica mais famosa e pertencente aos membros do clã Uchiha. Nanzo, que na época estava no comando, ordenou a Itachi que terminasse todos do seu clã. E ele sabia que se não aceitasse a missão, uma guerra sangrenta poderia vir a ser instaurada. Para consumar o ato, recebeu a ajuda do próprio Obito. Ainda que Itachi não soubesse sua identidade real naquela época. Mas por que o Sashi não foi morto? Itachi tomou uma decisão muito importante enquanto se executava sua missão. Ele decidiu que não mataria o Sashi, seu irmão mais novo. Ainda que tivesse matado com suas próprias mãos, seu pai e sua mãe. Mas por que isso? Segundo o próprio, que revelou toda essa situação a Sashi anos mais tarde. Quando permite que ele mate uma batalha. Ele queria que o mais novo nutriciódio por ele. Crescesse, se vingasse. Assim revivesse o nome do Uchiha de um jeito totalmente heróico. Retirando todo o preconceito que se instaurara em Konoha. Antes de uma saque cometida por ele, amando o de Danzo. Cara, se você não tornou Naruto. E acha que ela vai todinha do Danzo. Você tá completamente errado, cara. Você vai odiar ele ainda mais. Você vai odiar esse homem até o último fio de cabelo, cara. Homem insuportável. Pera aí, termina Naruto. Que você vai odiar esse cara muito ainda, cara. Meu Deus do céu. Mas continuando aqui no vídeo. E o objetivo foi atingido por ele. Diga-se de passagem. Tendo em vista que meio seguindo caminho meio torto durante toda a saga clássica Ishipudin. Sashi realmente consegue restabelecer seu clã. E dar uma forma positiva ao novo do Uchiha. Sendo ele agora em Boruto. Um mestre do filho sétimo Hokage. O seu amigo pessoal de infância. Naruto Zumaki. Então essa foi a história, resumidamente, né? Resumir ela bem aqui. Por que Itachi matou seu próprio clã e deixou apenas seu irmão Manovo Sasuke vivo? Resumindo. Eu vou resumir mais ainda aqui pra você ainda que não entendeu. O Uchiha queria travar uma guerra. Pegar o poder de Konoha. O Itachi tava no meio de dois. Ele tinha escolhido a guerra. Ele tinha escolhido o Uchiha ou Konoha. Ele não queria uma guerra. Então ele escolheu Konoha. Matou o clã dele. Deixou o Sasuke vivo. Pra que ele pudesse vingar. Pro Sasuke ser visto como um herói. E pro nome do clã Uchiha. Votar seu nome... Legal. No mundo. É isso, né? Resumindo bem? Acho que sim. Então, cara. Você curtiu o vídeo. Por favor. Eu já falei antes. Vou falar de novo. É isso aí pra baixo. Clique a botão de se inscrever. Deixa o like. Compartilha com geral. Que toda terça vídeo novo. A parada é se mandar. Dá um like e compartilha. Pra poder continuar. Vocês são minha força. Tamo junto. Vamo lá. Eu tô rimando. Põe e tal. Agora eu não sei. Viu que eu sou muito ruim de rima. E não sei porque alguém me ouviu cantando, cara. Eu devo citar até aqui no vídeo, cara. Você me ouviu cantando. Ei. Foge desse canal, rapaz. Esse canal não é pra você não, cara. Você me ouviu cantando, cara. Viu como que eu sou ruim? Ai, eu sou um idiota mesmo, né? Tá, até a próxima. Valeu, falou e fui.